Bom, devido a pandemia tudo se mudou, até mesmo referente a operação lei seca por um tempo ficou sem ser realizado aqui no município de Rolim de Moura, enfim em todo o estado de Rondônia para evitar aglomerações mas agora há informações que irá retornar aqui no município de Rolim de Moura, como eu disse também em todo o estado de Rondônia a gente vai conversar com o Marcel Freitas que vai explicar um pouco mais sobre essa operação lei seca que volta a acontecer Marcel ficou por um período aí sem ser realizado, mas agora volta-se ao normal novamente a operação lei seca Exatamente, como uma forma de contribuir para evitar o aumento dos casos, a aglomeração das pessoas que é o que acontece nas ações de fiscalização, o DETRAN ficou por um tempo aí sem promover esse tipo de fiscalização e aí, só que ao mesmo tempo a quantidade de acidentes e as imprudências dos condutores no trânsito eles também não pararam, da mesma forma como o vírus também não parou de agir na sociedade Diante de uma reclamação assim da sociedade, o DETRAN começou a estruturar e organizar como iria voltar as ações de fiscalização de uma forma que não favorecesse o aumento dos casos do Covid, sem gerar uma aglomeração Então, a partir de uma determinação da diretoria técnica de fiscalização foi solicitado para que todas as regionais de fiscalização de trânsito do estado se mobilizasse, se organizasse na forma de trabalho para que voltassem as ações de fiscalização Essas ações começaram na data de ontem e além da parte educativa que tem as ações, elas também tem o caráter repressivo com o objetivo de contribuir com a redução do número de acidentes de tentar conscientizar, porque infelizmente não é só a parte de orientação que faz com que o cidadão mude de posição no trânsito mas infelizmente algumas alterações de conduta elas só vêm quando ocorre a perda de um familiar por um acidente ou quando envolve financeiro aí é onde a pessoa vai se conscientizar da atitude no trânsito Então, atendendo a essa determinação, o DETRAN, na regional de Rolim de Moura ela voltou as ações de fiscalização Agora, Marcelo, outra coisa também que é preocupante que você acabou citando a gente pode ver que para muitas pessoas a pandemia parece que acabou porque o movimento no comércio continua, principalmente à noite e as pessoas continuam gerando bebida alcoólica enfim, isso também é uma preocupação Sim, com certeza Antes do relaxamento dos decretos por parte do governo do estado quando os decretos eram mais restritivos a gente trabalhava aí nas ações educativas à noite nos finais de semana a gente percebia que uma parcela da população buscava formas de burlar essas determinações ou essas recomendações impostas pelo governo do estado e pelas agências de saúde Então, você via festas clandestinas festas em residências bares, lanchonetes aí não cumprindo com as determinações do distanciamento social da quantidade de pessoas a não venda e a consumação de bebidas alcoólicas Então, eram situações que mesmo no auge da pandemia mesmo quando as regras eram mais duras mais restritivas a população uma parte da população, deixar bem claro agia assim à margem do que o governo do estado determinava e aí agora conforme foi ocorrendo o relaxamento e é engraçado que ocorre o relaxamento mas os casos de contaminação eles não diminuíram a gente sempre que está meio que oscilando como se fossem umas ondas do mar e uma hora baixa mas as consequências vêm logo em sequência então, por exemplo, no final de semana você já vê lá que na segunda, na terça-feira você tem um pico da quantidade de contaminados porque são resultados de ações impensadas que ocorreram no final de semana então, esses decretos mais restritivos e aí a gente percebeu que por mais que nós fazíamos o trabalho de orientação e os demais órgãos do governo do estado os órgãos do município também faziam o processo de orientação não estava sendo suficiente e os índices de acidente cada vez maiores e com situações mais graves acidentes com vítimas mais graves em grande parte delas em vias sinalizadas e nas vias que não tem uma condição de trafegabilidade boa que são as vias esburacadas o excesso de velocidade também contribuía para isso para nós o ideal seria que as ações de fiscalização elas não dessem nenhuma multa que elas não tivessem nenhum alto lavado que era sinal de que a população que os motoristas estão responsáveis no trânsito então a gente vê por uma forma diferente a gente gostaria que a gente fizesse as nossas oito horas de ação e nessas oito horas nenhum alto fosse lavrado então se lavra um alto se lavra uma notificação é porque alguém deixou de fazer a sua responsabilidade e infelizmente nós tivemos casos de notificações tivemos casos de embriaguez não habilitados que são as situações mais comuns hoje que a gente vê no município assim, o pessoal acho que esqueceu um pouco da responsabilidade no trânsito com essa situação da pandemia fique em casa, fique em casa, fique em casa mas eu tenho também uma responsabilidade além do ficar em casa parece que a população uma parte da população ela acabou se esquecendo disso aí